Música 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 Hoje em dia, nós temos um personagem de carácter. Os pais, os pais, os pais, os pais... Os pais, os pais... Os pais pais, os pais pais, os pais pais, os pais pais... Os pais pais pais... O que é isso? a Ascixar ala queio na cidade Minha amigua na Barra Ascixar ala Koy kirenda Ascixar ala Queio kirenda Queio kirenda Lhot lhot Sipina Lhot lhot Essesak Nookno Minha Zaio Essesse Poza Asi Koçal Estegan Sela Mã Lhot Degan Muz Degan O que você quer, Eslê? Eu tenho um coxão. 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 aí com ela comida a gente tem uma ela Rússia da o Ana, vou dar as mamães Haas que você também, Balacanlá Mano, Balacanlá Tirei de chique E ainda like, basa, boyla Hayr, Balacanlá